Está previsto para o dia 15 de abril a inauguração do Hospital de Campanha no Autódromo. Com a conclusão dos três hospitais, um no Gama e outro em Ceilândia, o DF terá mais de 300 leitos de UTIs. Vitor Gomes foi lá ao de cedo e conferiu como andam esses trabalhos. Você também acompanha agora. Olá a todos! Olha, a estrutura montada aqui no Autódromo Nelson Piquet já está com 65% das obras concluídas. Isso já está bem encaminhado, de acordo com a nova CAP. A previsão de entrega é para o próximo dia 15 de abril. Lembrando que essa é uma previsão para a obra. O hospital em si, o funcionamento dele depende da Secretaria de Saúde. Além do hospital aqui do Plano Piloto, estão sendo construídos mais dois hospitais. Um em Ceilândia e outro no Estádio Bezerrão, no Gama. Somando os três, vão ser 300 leitos para acolher os pacientes e tratar as vítimas da Covid-19. O hospital do Gama está com 65% das obras concluídas e o de Ceilândia é o mais avançado, com 70%. De acordo com a última atualização da Secretaria de Saúde, hoje o DF tem 29 leitos disponíveis para o tratamento da Covid-19. Eu volto com vocês no estúdio. Obrigado, Vitor, pelas informações. Olha, a nossa produção entrou em contato com a Secretaria de Saúde para saber se quando forem entregues os hospitais já começam a funcionar, né? A pasta não deu um prazo, mas informou que as empresas que vão administrar os três hospitais já foram escolhidas e falta agora só assinar os contratos. Viu, gente? A gente, claro, acompanha isso aí. Vai ser um alívio enorme para o Distrito Federal. A gente, claro, 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 a